Essa foto revela uma das principais pistas da Polícia Civil, um cartucho deflagrado de uma pistola 380, encontrado no carro em que a secretária executiva da APAI dirigia antes de desaparecer. Foi exatamente aqui, na Rua Três Lagoas, quadra 5, no bairro Vila Dutra, em Bauru, onde o veículo foi encontrado no dia seguinte após o registro do desaparecimento de Cláudia Lobo. Informações do boletim de ocorrência revelam como a Polícia Civil chegou até Roberto Francisquetti, presidente afastado da APAI Bauru e principal suspeito pela morte de Cláudia Lobo. Câmeras de segurança foram fundamentais para as investigações, que revelaram que o principal suspeito esteve com a vítima momentos antes do desaparecimento. No dia 6 de agosto, Cláudia estava ao volante da Espim Branca, estacionada ao lado de um terreno localizado no Jardim Pagani, em Bauru. Roberto sai do banco do passageiro e assume o volante. Nesse instante, Cláudia vai para o banco de trás, local onde foram encontrados os maiores vestígios de sangue. O grande mistério sobre o desaparecimento de Cláudia continua até que o corpo seja encontrado. A polícia segue a linha de investigação em uma plantação de eucaliptos, local onde possivelmente o corpo possa estar enterrado, e onde foram capturados sinais do telefone de Roberto no dia do desaparecimento. O suspeito passou por audiência de custódia e permanece preso, em prisão temporária por 30 dias. O advogado de defesa informou que só irá se manifestar após ter acesso ao inquérito.